Então, meu nome é Ana Célia Almeida de Farias, sou a proprietária daqui da Pensão Petisco, já trabalho há quase 20 anos, 30 anos. Olha, na verdade a gente morava aqui na travessa de aluguel. Desapareceu a oportunidade de comprar esse ponto aqui, né? Que na verdade não tinha, era só um barraco, um barraquinho, e tinha um barzinho muito pequeno na frente, eu trabalhava fora, e de repente meu esposo resolveu a gente abrir, ficar vendendo, era bebida, tira gosto, e dali foi na época que o Mineirão começou nessas lojas de imóveis por aqui, e foi pedindo almoço, alguma comida assim, e dali a gente começou tudo. Na verdade a gente trabalha com bastante variedade de comida, que é comida caseira, comida simples, mas bem preparada, que é, trabalhamos com peito de frango, é galinha caipira, é rabada, carne assada, filé de peixe. Queremos representar a rabada, né? Que é um prato de costume, que a gente vende a partir de sábado, que é um prato que sai bem, mas hoje a gente está preparando ele só com... É o agrião, é o cuscuz e a rabada, e o vinagrete que está acompanhando também. Legenda Adriana Zanotto